Música A gente tem uma visão de que uma parte do atraso, digamos, o atraso político do Brasil inteiro tem a ver justamente com o racismo, porque você não pode mobilizar pessoas se você não acredita na existência de uma coisa que está à vista. Então, ninguém vai se mobilizar sabendo que as pessoas não consideram isso uma coisa importante. Então, o esforço de colocar a questão do racismo, tanto na questão negra quanto na questão indígena, na pauta de discussão da própria esquerda, que em tese é a nossa aliada, mas que na verdade mais une do que a processa. Ou seja, que é a presença de organizações negras, mas para dar validade a um processo do qual depois a gente não faz efetivamente parte. Música O racismo é uma doutrina, né? Então, ele está na área do subjetivo. É uma doutrina, o preconceito também, é uma ideia. E o peso disso é que ele se transforma, se concretiza na discriminação racial. Que os que estão por cima não sentem, claro. Entende? Mas nós estamos incluídos de fora. Entendeu? Então, é muito importante que a gente discuta essa questão aqui, que as esquerdas tentem ouvir o que nós estamos dizendo. Há muitos anos a gente diz isso, a questão do racismo. Mais de 50% da população é negra. Então, e a indígena tem um apelo internacional muito forte. É importantíssimo que a gente, que as esquerdas agreguem, agreguem nas suas pautas essa questão da razão, inclusive a questão dos movimentos sociais, como o MST, como você via a questão das feministas, outros movimentos, o movimento da igreja. A igreja talvez agora vá entrar um pouquinho mais. Até porque, o que a gente pode fazer no Brasil se é a esquerda e se é o Estado?